Um irmão leve de 42 anos foi preso após furtar um carro lá no Guará. Esse irmão leve estava ali arrombando um carro, quando moradores ali da região viram toda a ação e chamaram a polícia. Pouco tempo depois, ali por volta das 10h30 da manhã, os policiais encontraram esse larápio lá na EPNB, sentido Samambaia. Seguindo todas as características que os moradores deram, ele foi pego e lembrando também que ele já tinha o mandato de prisão em aberto pelo mesmo crime. E agora esse peba de 42 anos está preso, viu Wagner?